Hoje vou falar de 5 possíveis relançamentos da Panini Será que tem novidade aí? Se liga que eu vou te falar agora Fala galera! Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês Vou falar hoje de 5 mangás que a Panini possivelmente vai relançar Já fiz da JBC 5 bons Vou fazer mais E hoje estou trazendo da Panini Mas antes de eu começar é claro, novo canal Se inscreve, já é inscrito, deixa um like Ajuda o canal Então vamos lá! Fiz 5 mangás, os mais pedidos Eu sei que tem muito mais Porque eu fui lançado muito mangá Eu vou fazer mais listas Principalmente da JBC e da Panini Mas hoje eu vou trazer os 5 principais aí Que estão no momento sendo mais pedidos Para a Panini como relançamento O primeiro deles, One Piece Com 87 volumes já compilados no Japão One Piece é a obra mais vendida em todo o mundo Batedora de todos os recordes possíveis A obra gigantesca de Enchiroldo que está longe de acabar E com certeza uma das mais queridas e mais pedidas como relançamento Principalmente os primeiros volumes que são impossíveis de se encontrar E se você não conhece One Piece Você tem que conhecer que é uma história fantástica Temos a história de Monkey D. Ruffy Ou Luffy, ou Luffy como você preferir Que influenciado por seu herói de infância Shanks o Ruivo, um pirata Decide embarcar em uma aventura Pelos mares para se tornar o novo rei pirata Onde ele vai recrutar toda a sua tripulação E viver aventuras inimagináveis One Piece não só pelo conjunto da história Mas pelo conjunto da obra É uma coisa que você tem que ter na sua prateleira Provavelmente um mangá que você nunca vai achar outro igual E Shiro Oda é um monstro para escrever É um monstro Ele não fica sem lançar um capítulo toda semana Essa obra já tem muito tempo rolando É um cara que não entra em ato Que não para Então pelo conjunto da obra Você tem que ter isso na sua prateleira One Piece é recordista de vendas em todos os lugares No Brasil não é diferente Esgotou rapidamente os primeiros volumes Você só encontra volumes avulsos no meio do final Então com certeza tem que voltar Principalmente tomara que a Panini relance esses mangás Aproveite que está encostando agora na versão japonesa Lá nos capítulos japoneses Relancem desde o começo Não custa nada Vocês vão vender muito Então voltem com One Piece E o segundo mangá que eu vou falar É o Bleach Bleach também Um dos mangás mais queridos aqui no Brasil Eu acredito que ele está no mesmo patamar de adoração de Naruto Aqui no Brasil Um mangá muito querido pelos brasileiros E que vai ter o seu último volume lançado agora No volume 74 E nada mais justo que relancem essa obra Porque é uma obra muito querida pelos brasileiros Independente se ela ficou comprida Se não gostaram Se o final não ficou bom Ela é muito querida Ela marcou muita gente Foi um anime de sucesso Que introduziu muita gente A gostar de mangás e animes Então Bleach tem uma história bem importante aqui no Brasil Só que os primeiros volumes também estão esgotados Sumiram Só encontra na mão de mercenários Que não dá pra comprar um mangá a 100 reais Né galera? Fala sério Então Bleach é um mangá que tem que voltar Que a Panini tem que trazer de volta Agora com seu fim Tomara que em janeiro já relance Estamos relançando o Bleach Pra quem não conseguiu pegar Ou quem tem a coleção incompleta Então Bleach O segundo mangá que a Panini deveria relançar Já tem um bom tempo Panini Traga um de novo Bleach Se você não conhece a história de Bleach Ela conta a história de Ishigo Kurosaki É um jovem de 500 que tem o poder de ver espíritos E numa noite ele encontra uma Shinigami Que é uma deusa da morte E ela fica surpresa Pois Ishigo consegue vê-la Ela não aparece para os humanos Mas Ishigo consegue vê-la E são surpreendidos por um Hollow E Rukia Que é o nome da Shinigami Acabar extremamente ferido E o que ela faz? Ela passa os seus poderes a Ishigo Para poder combater esse Hollow Esse espírito maligno Ao qual ele derrota Depois descobre-se que é impossível Que ele devolva os poderes para Rukia Se tornando um Shinigami O que é uma coisa proibida Não se pode passar os poderes para o humano É onde começam as aventuras De Ishigo como o deus da morte Combatendo espíritos malignos Então tomara que volte Bleach Pois tem muita gente pedindo aí Esse mangá de novo E o terceiro volume Esse é muito pedido por vocês Eu sei que vocês adoram esse mangá Um mangá chocante Que quando foi lançado Foi um divisor de águas Um mangá que nunca teve nada parecido Aqui no Brasil E que realmente Deixou uma legião de fãs Esperando pelo seu relançamento Que ainda não aconteceu Mas tem que acontecer Tem que voltar E eu estou falando de Gantz Gantz é muito bom Gantz é legal Gantz vai explodir a sua mente E não é para os fracos Pois tem cenas bem pesadas Mas como eu sei que quando eu falo Que tem cenas pesadas Todo mundo quer ver Porque vocês são curiosos Temos a história de Keiko Rono Um jovem Um estudante Que um dia está no metrô Encontra um conhecido seu E de repente Um mendigo cai na linha do trem E eles pulam para salvar E acabam mortos pelo trem Porém acordam em uma sala Com uma esfera negra Com mais pessoas Sem saber o que aconteceu E essa esfera diz Que eles estão mortos E que agora eles têm uma missão Matar alienígenas Em um tempo estimado Pela esfera Chamada Gantz E se eles completarem 100 pontos Eles podem pedir o que quiserem Para essa esfera Gantz é visceral Gantz é chocante Gantz é muito bom Gantz é um dos mais pedidos Então eu espero que volte Gantz também Um dos mangás mais queridos Pela galera Está saindo agora no Yashiki Que é do mesmo autor Porém Gantz ainda é o queridinho Do pessoal Então tragam aí de volta Gantz pra gente Quarto mangá O quarto mangá bem pedido também Eu não sei porque não voltou Porque também fez um sucesso bem legal Eu estou falando de Claymore Claymore fez muito sucesso Claymore se você não sabe É o Berserk de mulheres Mulheres ali Nos melhores estilos Berserk O autor inspirou muita coisa em Berserk Para criar Claymore A história se passa no mundo fictício medieval Bem parecido com Berserk Onde criaturas Chamadas Yoma São demônios Se alimentam de vísceras De mortos Depois deles comerem Essas vítimas Eles têm o poder De adquirir a forma Dessa pessoa Então esses demônios São bem perigosos Coexistem aí com a humanidade Porém dizimam Vilarejos inteiros E como elas adquirem As lembranças Tudo Tudo da vítima Ela pode se infiltrar Num vilarejo Matar toda a família Então faz um estrago Bem legal Esses Yomas E uma organização secreta A Ordem Secreta Criou guerreiras modificadas Para combater Esses Yomas O nome Claymore Vem das espadas Que elas carregam Que são do tipo Claymore São espadas grandes Referências Claro a Dragon Slayer E essas Guerrilhas Vão combater Esses demônios Uma história bem legal E que fez muito sucesso E que esgotou rapidamente Esse mangá Esse mangá esgotou muito rápido Bem difícil de encontrar Na época mesmo já era difícil Acho que teve uma tiragem Muito baixa E que a panilha Tem que trazer de volta Pois queremos Claymore Muita gente quer Claymore de volta Então traga um Claymore Panini E o quinto mangá Que eu acredito que vai estar voltando Que eu sei que muita gente Já pede esse mangá É um mangá De um dos maiores escritores De suspense Na minha opinião O cara É um mito Para escrever história Eu nunca vi Eu nunca li uma história Tão boa Que te prende tanto Que faz você Excluir a sua vida social Se você pegar as obras Desse cara para ler Você Diga adeus A luz do dia Porque é fantástico O que ele faz Para te prender É uma história muito boa Eu estou falando Da obra do incrível Naoki Urasawa Monster Monster é muito pedido Monster é muito bom Monster é demais Então tem que voltar Monster Se você não conhece Monster Você tem que ler Tem que ler Todas as obras Naoki Urasawa São todas obras Fantásticas Depende de você gostar De qualquer outro tipo De gênero Vai te prender a atenção Em Monster Se você não conhece ainda Temos a história Do médico e o monstro Já ouviu falar Daquele filme Médico e o monstro Porém transportado Para o mangá Um suspense de primeiro Onde um médico Salva a vida De um jovem Sem saber Que aquele jovem Viria a se tornar O maior vilão Possivelmente o maior vilão Que a humanidade Já conheceu E o médico Carregando a culpa Por ter salvado Esse monstro Decide caçar ele E tentar encontrar A sua rendição Tem que Se você não leu Monster Você tem que ler É muito bom É muito top Suspense de primeira Do Urasawa Com certeza Acho que da lista É um dos mais pedidos É relançamento de Monster Então o Panini Tem que lançar Tem que trazer de volta Aproveitando que está Trazendo agora Pluto A nova obra do Urasawa Já aproveitem E relancem também Monster Que eu sei que vocês vão Vender demais Vão nadar em dinheiro Igual o tio Patinhas Então é isso galera Quais mangás Vocês queriam Que a Panini Trouxesse de volta Deixem nos comentários Eu vou estar fazendo Sempre listas Porque tem muito mangá Que eu sei que O pessoal pede Mangá infelizmente Passou no tempo Vira raridade Infelizmente Ou seja Todo mundo tem Um mangá raro Na prateleira Você pode ter certeza Que esse mangá Essa coleção Que você tem completa Tem muita gente Querendo uma coleção igual Então tem muito mangá raro Esses são os 5 principais Mas eu vou fazer mais listas Porque tem muita coisa ainda Principalmente Shoujo Por incrível que pareça Os mangás Shoujo São os mais raros Do Brasil Você acha que eu estou brincando? Mas não é Shoujo esgota muito rápido Não sei se é porque A tiragem é baixa Mas o Shoujo Esgota muito rápido Então vou trazer Mais mangás para vocês Então fiquem ligados Deixem nos comentários Quais vocês acham Que tem que voltar Pode ser JBC Panini New Pop Pode ser o que for Pode deixar que eu vou estar Compilando e vou estar Fazendo os vídeos Então obrigado por assistir Fiquem ligados Até a próxima E fui